Caminhando Sem destino A passear o menino Saiu a Virgem Maria E por ditoso condão Damos os planão Fui até a moraria E por ditoso condão Damos os planão Fui até a moraria Uma guitarra trinava Quando Maria passava Esse doce Entardecer Nossa Senhora Parou E tristemente escutou Tão amargo O padecer Nossa Senhora E Jesus Amargurado Por ver assim Torturado O rosto que tanto amava Perguntou Perguntou em voz de vida A guitarra A guitarra no vida A razão Porque chorava Não sabe Não sabe Não sabe A guitarra dar A razão Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe E por castigo divino Nosso Senhor perdido Disse à guitarra vencida Acostas, minha mãe Pois há de chorar também O resto da tua vida Acostas, minha mãe Pois há de chorar também O resto da tua vida Acostas, minha mãe Acostas, minha mãe Acostas, minha mãe Obrigado.